Bom pessoal, sou o Fabio da Eletrotec Cell Estou aqui mais uma vez com vocês Mostrar um tutorial Como deixar seu celular De Android mais veloz E mais rápido Eu vou mostrar para vocês Então pode ser qualquer celular Com Android Você consegue deixar ele bem mais rápido Então a primeira coisa que você tem a fazer É habilitar a configuração De desenvolvedor Ou programador Então é o seguinte Deixa eu desbloquear aqui Você vai entrar no menu dele Configurações aqui Aí vocês vão até o final Sobre o dispositivo Sobre o dispositivo Vocês vão Até aqui Número de compilação Aqui vocês vão clicar várias vezes Para habilitar a opção Porque aqui Deixa eu entrar de novo Essa opção vai ficar em cima Sobre o dispositivo Vai ficar aqui Entre o segurança E sobre o dispositivo Pode ver que ela não está habilitada A hora que eu apertar várias vezes Lá Aqui Número de compilação Número de compilação Quando eu clicar várias vezes Aqui vai habilitar A função de programador Ou opção desenvolvedor Olha lá Já habilitou Já Vou voltar aqui Aqui Entre o segurança E sobre o dispositivo Opções Do desenvolvedor Então você vai entrar nela Aqui Vocês vão vir aqui O que é o que é o que é o que é o que é? Aqui Vocês vão vir aqui Escala de animação da janela Escala de animação De transição E escala de duração Da animação Pode ver que De fábrica Essas opções Vêm com escala da animação Uma vez Uma vez E uma vez Então vocês vão entrar aqui E colocar 0,5 vezes Dos três Aqui ó 0,5 vezes Isso aqui vai deixar Bem mais rápido O aparelho Vocês já vão notar Já a diferença Principalmente Para abrir foto Vídeo Deixa eu abrir a galeria Aqui É porque não tem nada Aqui Mas Vai ficar muito mais rápido Ó Velocidade com que ele abre as páginas Ó Muito mais rápido Então é isso aí pessoal Fica a dica aí Entro aí no de vocês Aí faço alteração E vejam aí Testa Vocês vão ver que a velocidade Vai ficar muito melhor Beleza pessoal? Então fica a dica aí Da Eletrotec Cell Se você gostou aí Compartilha esse vídeo Deixe seus joinha Se inscrevam no canal aí Beleza pessoal? Quer coisa É só deixar seu comentário aí Sempre que der Eu estou respondendo a todos aí Valeu E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo